Se tem uma coisa que a gente ama fazer é reclamar com Deus. Deus dá a mão, a gente quer o braço. Deus dá a pia, a gente quer o lava-louça. Entendeu? Deus dá o Rafael Portugal, a gente quer o Brad Pitt. E assim vai. É verdade, é verdade. O Nando, que tem ligação direta com Deus, aliás, emprestou o celular dele pra galera nas ruas reclamar dos problemas da vida no saque do Senhor. Sou muito próximo de Deus. O Nando foi pras ruas, vamos ver. Eu sei que você deve estar se perguntando, Nando, que quadro é esse? É o Modelos Feios? Não, não é não, é o quadro onde eu ligo pra aquele cara que todo mundo quer falar. Opa, alô? Tudo bom? Eu queria falar com Deus. Tá no almoço? Chegou? Então passa pra ele. Ei, Deus. Oi, homem, sou eu, o Nando. Depois eu falo, mas tem uma galera que quer falar antes de mim. Te liga só. Alô, senhor? Deus? Ou deusa? Não, 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 não. Não, 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 não. O que eu falo? Nossa Senhora? Não, vou ser de falar com Deus. Meu nome? Marcelo Gonçalves Galvão. CPF? É só com ele, ele que pode me ajudar. Me ajuda, senhor. Eu tô correndo atrás da mãe pelada. Me ajuda, pai. Todo mundo namora. Minhas amigas vão namorando, só eu no bonde sobre aí. Como assim, cara? Tô no décimo casamento, eu não aguento mais. Toda vez que eu tô tentando sair do vagão, a galera me empurra de volta pra dentro. É uma falta de educação. Eu queria fazer a reclamação de que eu queria estar com os bíceps maiores. É. Treino muito, acordo cedo. Olha, você tem que me ajudar. Eu sou consumista, eu adoro sapato, eu adoro bolsa. É só parar de comprar? É, essa é a minha reclamação. Eu tenho que aguardar 30 dias. Você falou que ia chegar o príncipe pra mim, mas não chegou ainda. Tô esperando. Tá bom, então. Vou esperar. Cinco dias úteis? Tá bom. Obrigada. Manda as suas bênçãos. Outro. Chega, chega, chega. Minha vez, minha vez. Minha vez. Alô? Deus. Macias. Alô, grandioso. Necessário. Absoluto, altíssimo. Maravidente. Todo poderoso. É, Cambrota, acho que eu vou falar meus bagulhos aí do palco mesmo. Que isso, no final? Boa. Boa. Ô, Nando. É, Cambrota. Eu gosto muito. Nando, tava com a camisa bonita, você viu? Aquela minha camisa de Flamingo. Aquela minha camisa é da grife do Silvio Santos de férias. Eu achei que aquela véia tava meio doida, né? A véia tava. É, Nando, tava meio raio. Eu vou preparar o telefone pro Nando. Você falou que ele ia falar do palco. Vou te dar a oportunidade de você conversar com Deus aqui. Pra falar com ele as coisas que eu tô na dúvida. Conversar. O que você quiser, querido. Deu um saco. Reclamação. Eu tenho um negócio agora. Ele já tá na linha. Oi, Deus. Por que que a cabeça do Tiago... Deixa isso quieto, né? Sim, Deus. Orai por nós. Ó, daqui. Vou passar pros meus amigos. Esse aqui tá quase na hora de ir, já. Esse aqui, olha. Se o senhor olhar na tua lista aí... Dá um confere, dá um confere. Dá um confere na lista, ele tá nos 15 primeiros. Se tu olhar bem. Vou passar pra ele. Passa, passa, passa. Isso, vai me zoando que eu vou pra lotérica às 4 da tarde. Deus. Por que me punis tantos com ressaca? Tantos. Ele acha que Deus só fala no plural. É a linguagem mais próxima do aramaico que eu consegui. Eu acho que Deus é do aramaico. Nossa, Mussum só orava, né? Por que? Às vezes eu acho que podia só beber e no outro dia só viver. E por que tem gente que bebe e não engorda e eu bebo e engordo? Deus, é perseguição? Às vezes meus problemas são pequenininhos. Eu tô pensando melhor agora que tem um pessoal lá que tá sofrendo e eu pensando em não engordar. E a zebra, é um cavalo com código de barra? O que foi aquele? Foi um prazer falar com o senhor. Ah, eu não acredito na arca de Noé. É, porque era muito longe pra Noé pegar o dragão de Komodo. Não dava tempo. Até uma próxima. Salve meu chegado. Isso que é intimidade. Salve, Dedê. Dedê. Deus. Ó Deus. Por que fizeste tão grande, Deus? Minutinho só. Dá um minuto. Eu tô falando com Deus. Com licença. Nem todos os seus filhos eu gosto, sabia? Deus. Ó Deus. Por que fizeste tão grande, tão maravilhoso, tão estupendo, tão elegante, tão estruturado, tão bonito, tão grande, tão gigante, mas que não ganha a copinha nem o mundial, senhor? Por que? Deus. Vou passar pro último. Tenhais paciência. Eu sei, eu sei o que o Rafa vai pedir. Desculpa. Obrigado. Acabou. Era isso que eu tinha. E aí, pessoal? Fala com eles aí, cambota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, caso você tenha gostado, ou ficar calado, caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Facebook, Comente Central Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Comente Central BR. É o Facebook. O Facebook, Comente Central Brasil. Brasil. E o Instagram. Arroba Comente Central BR. Vem comendo. Com os tempos risados. Eu copiei de você.